E aí pessoal, vamos falar ainda mais sobre o jogo, a batalha do Maracanã, a vitória do Grêmio. O que pensa Luiz Felipe Scolari sobre a confusão, sobre a mudança de postura da equipe? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes deste recado, que é pra você que precisa de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar? Na segurança de casa, o curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional pra esse trabalho. Só é necessário um computador ou um celular com internet. E pra comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional pra começar a trabalhar. Hoje mesmo. 1x0 sobre o Flamengo no Maracanã. Já falamos bastante dentro do campo, da postura, da realidade do time, de como a gente construiu a vitória. Falamos também da posição de Borja e da linha que ele tomou de seu enfrentamento, de seu representante da torcida. Está aí nos dois últimos vídeos que eu fiz, ainda na madrugada dessa segunda-feira, logo depois que o jogo acabou. Mas o Luiz Felipe Scolari falou após o jogo. E algumas perguntas, eu separei quatro delas pra gente discutir e avançar. A primeira delas. E aí, Filipão, o que tu achou da confusão que teve no intervalo e no pós-jogo? Filipão encerrou o assunto. Não vi direito a confusão. Não vi direito. Filipão passou reto, sim. Porque a concentração do Filipão estava no trabalho. Não na resenha proposta pelos jogadores do Flamengo, pelo Renato, ou por aquele ambiente que queria conversa, que queria também discutir a atitude dos jogadores do Grêmio, que estavam corretos em criar, sim, uma ruptura com aquele... aquela que eu chamei de conversinha. Aquela conversinha, principalmente a proposta no primeiro tempo. Filipão é experiente. Filipão não caiu nessa história. Filipão simplesmente foi fazer o trabalho dele e fez. E bem. E bem. É isso aí, Filipão. Sobre o avanço e da postura do time, e a gente havia previsto, de certa maneira, isso. Nós que conversávamos sobre o jogo, entendíamos a relação. Filipão foi perguntado sobre a relação do jogo da Copa do Brasil com o jogo do Campeonato Brasileiro. Filipão disse o seguinte. Aqueles dois resultados da Copa do Brasil fizeram com que a gente tivesse uma postura diferente. Filipão, quando saiu do jogo do 2x0, o segundo jogo lá no Maracanã, aquele jogo com os reservas, ele disse, entendemos como o Flamengo jogou aqui e estaremos mais fortes no domingo. E o Grêmio repetiu a estratégia exatamente da mesma maneira que teve no jogo da quarta-feira, montando o 4-1, 4-1, saída rápida com o Alisson e com o Ferreira, um centroavante que vinha buscar, brigava por essa bola junto aos volantes, uma defesa bem postada, saindo na marcação individual em alguns pontos, mas marcando o Zona em outros deles. O Thiago Santos sendo uma espécie de parabrisa, de cobertura em cima dos dois médios volantes, dois médios volantes que muitas vezes saíam para marcar alto. O Grêmio repetiu o que fez lá, só que com mais eficiência, porque estava mais acostumado. E o Flamengo repetiu também, só que o Flamengo não conseguiu apresentar nada de diferente e desta vez conseguiu ser controlado para o Grêmio. Lembrando que com as reservas, o Flamengo foi fazer um gol a 34 minutos do segundo tempo num pênalti, porque talvez não tivesse feito lá também. Mas fez lá, venceu com méritos, a gente aplaude, está tudo certo. Hoje ou ontem, não conseguiu. Não conseguiu. E por isso, o mérito do Luiz Felipe Scolari. Sobre a projeção do que o Grêmio tem e o que o Grêmio precisa a partir de agora, o Filipão fez uma linha retrospectiva. Eu assumi e tinha dois pontos. Eu tenho que fazer pelo Grêmio o mesmo que se ele tivesse 30. Então o mérito não é só meu, mas é dos atletas também que entenderam que nós tínhamos que mudaram essas atitudes. E claramente colocou uma nova relação aí nessa história. Sobre uma mudança, e aí a gente pode falar também nessa mudança de estratégia, o Filipão deu um recado para o passado, na verdade. E a gente precisa compreender isso, porque o Grêmio hoje é um time diferente do que era. Sobre a mudança de postura, ele disse o seguinte, eu acho muito importante que a gente atente a isso. O grupo entendeu a ideia desde o início, mas nós que trabalhamos com futebol temos que entender as características dos atletas. Nós não temos mais as características que envolviam 17, 18 e 19. O Grêmio mudou a forma de jogar, começou a jogar no 4-1-4-1, largou de mão aquela ideia do meio articulador, marca mais, pressiona mais, luta mais, é um time fisicamente mais forte, não consegue repetir o excepcional time do Grêmio de 15, 16 e 17, e admitiu fazer um time diferente, um Grêmio diferente. Admite a necessidade de mudar. O Grêmio ficou muito tempo no 4-2-3-1, mudavam os jogadores e o Grêmio continuava no 4-2-3-1, mesmo que não tivesse nenhuma característica para fazer isso. Por exemplo, jogadores do nível de Arthur e de Maico no trabalho da bola defensiva, aquela capacidade de dominar a bola e jogar. Não tem mais esse jogador. Mas o Grêmio insistia em jogar igual. Aí o Grêmio não tinha mais aquele extrema que rompia a linha sem a bola, que era o caso do Everton e do Pepe. O Ferreira é um condutor de bola, ele gosta da bola para partir para cima do avante, do zagueiro, o marcador dele. Mas o Grêmio repetia a forma de jogar. Pois agora, Filipão rompe, mais uma vez, essa necessidade e monta um time em cima das características dos seus jogadores. Imagine você montar com dois rolantes, com o Thiago Santos e com o Vijaçante, um time que tenha posse de bola ou capacidade de posse de bola como tinha o Maico e o Arthur. Não tem lógica. E em cima dessa lógica exatamente é que a gente precisa colocar aqui que o Grêmio se modifica em cima da sua própria raiz ou da sua própria construção. e acho que faz de forma inteligente uma mudança estrutural que vai, a partir de agora, definir um novo modelo. Alguns vão estranhar. Por quê? Porque não é tão bonito, não é tão plástico o time de hoje em relação ao último time. Mas esse time vai ser competitivo, esse time vai brigar e esse time vai, antes de qualquer coisa, nos tirar da segunda divisão. Que é isso que a gente quer. Eu vejo a tabela e vejo que tem sim possibilidade de sair. Mas nós precisamos ter esse entendimento sim a partir de agora. O Grêmio começa a construir a saída. Depois a gente faz a meia culpa. Eu não vou esquecer. Nós não vamos esquecer o que aconteceu. Lembrando que o Grêmio tem folga. Volta a trabalhar na terça-feira às 15 horas. O goleiro Chapecó está muito bem. Obrigado. Já se manifestou nas redes sociais. Não tem nenhum tipo de conflito. Então agora é continuar trabalhando para que o Grêmio saia de fato dessa aí. E depois disso aí a gente pensa o que vai fazer nesse campeonato brasileiro. César Cidade Dia falando de Grêmio aqui no YouTube.